Aconteceu hoje a quinta edição da Hamburgada do Bem em uma escola na Zona Oeste de Ribeirão. Um dia de alegria para quase 700 crianças carentes. A iniciativa é de um grupo de voluntários que a cada evento conquista mais adeptos. Além dos hambúrgueres com batata frita, refrigerante e sobremesa, a meninada pôde se divertir com brincadeiras e oficinas culturais. A gente vai brincar muito e vai comer muito. E a gente pede para todos os voluntários cuidarem delas com muito carinho. A gente oferece hambúrgueres, brincadeiras, a gente oferece um dia especial para elas e quem acaba ganhando com isso é a gente também. E é um dia muito especial. Eles ficam muito felizes e nós muito mais, né? Porque é uma gratidão muito grande poder fazer isso por eles.